Bom, então fala aí pessoal do Dumbi Tranquilo com vocês, estamos de volta com mais vídeo aqui no canal Dinkenshin Impact e beleza pessoal, só antes de mais nada, pedi para o pessoal que não está inscrito no canal, se inscreva, dá aquela força no tempo, fica a vontade de deixar o joinha no vídeo, principalmente comentar qualquer coisa que vocês quiserem, e sim, bora para o vídeo aqui, que eu espero que eu só faleça, mas espero que seja curto, vídeozinho rápido aí pessoal, eu acho que eu tinha falado, aí acabei nem trazendo, não sei se eu tinha falado que eu ia trazer, qual personagem, de escolher, que era o de mochileiro aqui que eles estão dando de graça, né, então, eu não preparei nada aqui, eu devia ter preparado, mas eu vou fazer um resuminho aqui rápido para vocês, se é que tem alguém aí ainda que não pegou, né, então, isso aqui é, mas na verdade é mais um vídeo para alertar o pessoal que ainda não pegou, cara, que pega aí, né, pega aí, se tu ver esse vídeo aqui, cara, entra no guichinho e pega, tá ligado, não esquece que passou o dia, já era, tá ligado, então, por que que eu deixei para a última hora aqui, porque eu estava dando uns tiros nos banners, eu estava esperando, aí eu fiquei sabendo do que havia o banner da Raiden, né, só, e havia a Chevreuse ali, que era uma possibilidade, parece que era, no vazamento tinha cedo, e você sabe que eu gosto bastante da Chevreuse, né, no final das contas, eu dei uns tiros offline e acabei pegando os E5, faltou os E6, felizmente, não passa mais tiro porque eu estou no pitch, eu estou hypado pelos personagens novos que vão chegar, né, então, é isso, não, eu estava esperando para ver se eu pegava a C5 da Keck e eu pensei assim, se eu pegar a C5, eu venho que escolhe a C6 da Keck, né, você sabe que a Keck é meu primeiro personagem do jogo, né, fiz a bichinha profissional desde o começo, né, gosto bastante dela, mas, vamos simbora, então, vamos, cara, eu acho que eu vou começar aqui do que eu, acho, não é que eu menos goste, eu acho, eu vou tentar meio que falar em questão de abismo, assim, com meta, vai, que mais relevante, então, acho que para surpresa de zero pessoas aqui, é a Kiki aqui, é a mais ruim do banner, né, talvez ela teve alguma utilidade lá no começo, mas, cara, existe, existe a build dela que, eu vou até conferir, a gente confere aqui, isso é, prolonga o vídeo mais que eu queria, prolonga, mas, é a build dela com esse artefato aqui da, vai dizer, da Kokomi, o conjo dirigido pelo mar, esse, eu lembrava, só não quis falar o nome, mas, é esse que o conjo tem mesmo, cara, ela dá um dano legal, tá, ou, não era para entrar aqui, ela, ela dá um daninho legal com a cura dela, eu acho que tu consegue facilmente ficar com esses 30 mil, e, cara, com esse 7 mil que tu consegue transformar a Kiki em uma sub-DPS, vai, se não me engano, a cada 3 segundos consegue esses 30 mil, claro, tu vai ter que buildar um pouquinho mais de ataque ali na, na Kiki, para a cura dela, curar o suficiente para ficar dando esses 30 mil, cara, tá, beleza, existe, existe sub-DPS aí, que consegue dar esses 30 mil de dano aí, tipo, sei lá, os bichinhos lá da Furina, sei lá, sei lá, né, o out da Elan, não sei, né, existe sub-DPS melhor, mas, no Mochileiro, é uma buildzinha legal, vai, se eu ficar uma cura insana, tu vai ficar te curando, cara, eu, 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 eu não, eu, aí eu não, eu tô me atentando aqui, mais ou menos, que eu posso, pessoal, porque, eu acho que, ó, cara, eu devo ser a raridade única do Genshin, cara, eu, porque eu não tenho uma Kiki, até hoje, vou, que eu vou mostrar para vocês, ó, não, não tirei a Kiki, nunca, no Mochileiro aí, ó, deixa eu ver, ó, eu devo ser a raridade única, que o pessoal aqui acompanha aí, ou, de vez em quando, eu dou uma olhada nos videozinhos, pessoal, tiro de banner e tudo mais, e, é, Kiki, a, a, a torta que é direito aí, né, eu acho que eu sou o único aí, no jogo que não tem ela, eu tenho uns amigos aí que tem C2, C4, e por aí vai, né, mas, vambora, então, para mim, ela, dá para usar, mas, é, que, tipo, cara, se ela marcasse com Cryo, melhor, ou tivesse uma marcação Cryo boa, tá ligado, embora o Cryo tenha fora de meta, mas, se ela tivesse uma marcação de Cryo boa, dava para dar uma recomendada nela, mas, como não tem, né, fica complicado, então, na minha opinião, ela é a piorzinha que tem, tá, para escolher, mas, se tu quiser, cara, gostar do personagem, vai fazendo, tá ligado, tem essa buildzinha aí, que, tem uma build louca que eu não vou saber para vocês, dizer para vocês, que é ela com a Chlorind, tá, uma arma específica lá, ainda, se não, eu não acho que é a espada celestial, acho, mas, aí, fica, vocês, vai precisar, a buildzinha parece que fica boa, tá, mas, aí, para quem é super fã da Kiki, né, até, porque, tu vai ficar em campo batendo com o Chlorind, não com a Kiki, né, Kiki física? Beleza, vamos passar para o próximo, aqui, então, cara, na minha opinião, aqui, o segundo, aqui, lugar, vai, para o D-Lock, que, embora, aí, eu faço os vídeos, aí, né, ele funcionou lá mesmo, todo mundo sabe que, é meio, trola os vídeos, porque, tipo, quem mais bate ali no time, é a Furina e a Elana, ele, ele está só para comentar, para fazer o vaporizar, né, tipo, ele dá um dano legal, a ult dele, dá um dano legal, tá, e, como, é, quarenta, energia, a ult dele volta rápido, só, qual o problema? Tu tem que usar a ult dele muito bem, depende do mob, porque, cara, ela empurra o mob, e, tipo, se o mob não empurrar, acho que pega um hit, acho que ela dá três hits, sabe, no mob, então, pra te dar o dano, tem que empurrar, tá ligado, pra te dar o dano inteiro, então, cara, o D-Lock, aqui, que eu já não sei, que que é, eu posso até pensar, o D-Lock é um, acho que eu já até comentei com vocês, cara, ele tinha que ter uns buffs de qualidade de vida, inclusive, a Roy, antes de eu entrar em nada, eles tinham pedido feedback aí, nas perguntas, eu mandei ele, e, pô, eu mantei, mantei o kitzinho legal, não lembro mais, porque eu não soube nem nada, eu pensei na hora ali, Mas, cara, a coisa que, tipo, pra ontem, o D-Lock precisava, cara, ganhar resistência e interrupção durante o E dele, cara, que aquilo é absurdo, cara, tu tá dando o E, quando vê tu é interrumpido qualquer coisinha, cara, então, pelo menos essa resistência e interrupção, e, sei lá, quando tu tá, sei lá, com a Fênix ali, que tu pega o bônus Pyro, tu ganhava uma taxa, um dano, tá ligado, extra aí nele, cara, sei lá, ataque não precisa, porque, tipo, teoricamente, a armazenadora de Atomos Lobo, né, então, ele deve ter muito ataque, até porque Pyro com Pyro dá ataque, então, né, teria que ser nessa base mais de taxa de dano, ou alguma proficiência aí, sei lá. Cara, além desse time que eu falei pra vocês, que funciona super bem, né, o D-Lock aí com a Furina e com a Yelan, e a Jin, né, pra combar junto com a Furina, ele tem o Buff Massu, e aí dá um dano bom, né. Eu acho que depois funciona só com a Shen Yu, porque a gente sabe, né, que o D-Lock, não sei se ele é maior, não, cara, eu não sei se ele ganha até do Xiao, na questão do ataque imersivo, tá, então, ele é o que maior tem scale em ataque imersivo, e aí usar a Shen Yu, né, possibilita isso, antigamente existia um bug que o pessoal conseguia fazer, o D-Lock dá imersivo mesmo assim no chão, sabe, sem nada, não lembro, eu drago alguma coisa que o pessoal chamava, me esqueci, mas aí funcionava, tá ligado, porque a gente conseguia dar o imersivo dele, agora só com a Shen Yu, né, então, se eu tiver a Shen Yu aí, cara, aí ele pode ser um DPS até legal, tá ligado, mas é isso aí, fica em segundo. Então, beleza, vamos ver aqui, terceiro lugar, cara, terceiro lugar, eu acho que eu vou dar... eu acho que eu vou dar pra Mona, tá, eu ia dar pra DR, mas eu acho que eu vou dar pra Mona, terceiro lugar aqui. Cara, a Mona é uma... era de inicio, era o que eu mais achava legal e tudo mais, ela é boa, o problema é que o E dela é curto e não marca tão bem com o Hydro, né, que como eu tenho uma cocôme da vida, né, então fica complicado usar a Mona, né. O buff de ultimate dela é legal, é 60%, tá ligado, só que... Tipo, ele dura 4 segundos, sabe, é muito pouco, ela só consegue extender isso com times de congelamento, em times de congelamento aí, tipo, eu botaria, acho que... Cara, se times de congelamento tivesse meta, eu acho que eu botaria ela aqui ou em primeiro ou em segundo, sabe, a Mona, mas como o time de congelamento tá fora de meta aí, dá pra usar a data, tá ligado, sei lá, pra uma Yaka da Vida, uma Ganyu, se tu tiver aí, usa elas, com certeza é um... um agrega bom pra esse tiltinho aí, a Mona, que além de ela ajudar no congelamento, claro que você vai precisar de outro Hydro, vai, porque a aplicação dela não é tanto assim, boa de Hydro, né, vai conseguir congelar, vai, né, mas... É isso, ela tem... é um momento bem significativo, ultimamente, dela, da pessoa de dano, então, tipo, se o teu personagem for um burst ridículo, sei lá, um E da Návia, tá ligado, alguma coisa assim, cara, compensa, tá ligado, compensa, mas agora como tu vai caixar a Mona com... Dá, tá ligado, porque acho que gera o cristalização pra Návia, o negócio da Mona, né, então, sei lá, tu usaria o E, pegar os cristalzinhos, depois voltar pra Mona, e depois volta pra Návia, eu não sei, né, eu não tenho a nave pra testar, então, mas, tipo, ela dá pra pegar, tá, pessoal, se tu gosta, aí, a mobilidade dela aí, do dashzinho no mapa, é interessante, eu acho que ela, quanto tiver a histamina, ela consegue andar pela água, tá ligado, com o dash dela, então, fora que ela, ela junto com a Iaca, acho, no primeiro evento escondicionado, era roubado, né, que se eu fiquei praticamente invisível ali, o pessoal não te via, claro que eles já tiraram isso hoje em dia, né, E comenta aí, pra saber quanto é que vai ser esse evento de novo, se eles não vão zoar de novo, né, porque o último que eles fizeram foi sacanagem, ó, então, beleza. Mona, então, vamos pra próxima, então, como eu já falei, a DR aqui vai ficar na quarta posição aí, cara, por que que eu decidi botar a DR aqui, cara, porque, tipo, ela dá uma resistência legal pro time, com o ex-in dela, que ela acaba absorvendo o dano, né, foi uma personagem que, cara, parece uma Shen Yu, Shen Yu não... Pô, como é que eu me esqueci? Não, peraí, não é Shen Yu não, pô, não, 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 Shen Yu é boa, tá? Cadê? Aqui, ó, Shen Yang, cara, parece que, tipo, eles tentaram alguma ideia parecida da Shen Yang, né, porque, tipo, ela tem um kit aí pra defender o time, mas ela era pra ser a DPS, tá ligado? Então, não sei, acho que nem eles souberam na época, sei lá o que que aconteceu, tá ligado? Ou, sei lá, quando veio, a DR era pra ter o kit da... Pô, mas tá fugindo hoje os nomes, hein? Cadê? Aqui, a Canis, tá ligado? Por causa do escudinho, tá ligado? Sei lá, tá ligado? Sei lá, eles inverteram, sei lá, pessoal. Só sei que ficou zoado o kit dela, então... Cara, a DR com constelação, quanto mais constelação, mais melhor ela vai ficando um dano próprio, tá ligado? Então, sem constelação, ela vai ficar mais ali pra dar uma resistência... Eu acho que ela dá resistência e interrupção, então, essa eu vou ficar devendo pra vocês, tá? Não lembro se ela dá resistência e interrupção no kit. Até eu vou pegar depois, que eu já vou escolher pra vocês, ela vai ser a que eu vou escolher aqui. E... Ela marca... Não é tão bom, assim, tipo uma Shangling da vida, mas ela marca com Pyro interessante, tá ligado? Não sei se é a mesma coisa do Bennett, Coach. É uma marcação legalzinha. E como ela dá resistência aí, tu encaixar alguns times aí, dá pra tu encaixar ela, tá ligado? Só não vai esperar dano dela. Isso aí, tu fica bom. Se quiser dano, não vai neno, tá? Então, é isso aí. Cara, dá pra trocar a Mona aqui por ela, tá ligado? Nessa posição, tá? Dá pra trocar. Então, vai a questão de preferência aí nos times. Eu só botei a Mona, tipo, ela fica mais com o time de congelamento, o time de congelamento tá... Dá pra fazer a fusão, mas não é lá o ideal, tá, com ela. Até porque eu falei pra vocês, ela não marca tão bem com Aydon, né? Então, fica essa questão aí. E ela não... Tu precisa de uma recarga absurda com ela, porque o E, tu tem que fazer estourar perto dos inimigos pra gerar partículas e tudo mais. Tu não bate esquema lá, tá? É por isso que eles são personagens do machinado. Então, beleza. Foi a quarta aqui, né? Então, vamos lá. Quinta posição aqui... Cara, esses últimos aqui... Vai ficar em questão de preferência. Mas é óbvio que eu vou pra Kekke, embora os meus gostos reconheçam os que são melhor, né? Então, fica aqui na posição a Kekke aqui. Ela C0 já, pessoal. Cara, pra quem... Eu... Embora eu não ter pegado o Venti lá, mas... Mano, foi o melhor personagem que eu podia ter pegado do Mochileiro. Foi a Kekke lá no começo, cara. Cara, o personagem, tipo... Ah, sei lá, não faz isso. Cara, ela foi... Ela é boa em tudo, tá ligado? Até pra exploração, o Ezinho dela me ajudava, cara. Ah, subia os negócios, tá ligado? E fora que, tipo... No começo lá, eu acabei tirando um Bennett lá. Fischl, Shangling... Cara, esse time, pra mim... Quem é que fischl, Shangling e Bennett, mano? Foi... Foi até eu pegar o chão, acho que eu usava esse time aí. Passado abismo. Cara, a sobrecarga, lá no começo, pra mim era bom. Qual que era o problema, e é ainda um problema atual, é a sobrecarga que... A sobrecarga afasta os maus, pessoal. Esse é o... Na minha opinião. Não... E, tipo, não dá um dano tão absurdo quando vaporizar, né? Que eu acho que, tipo, tá ligado? É elétrico e páreo, tá ligado? Dá uma explosão no negócio, não dá mais dano que... Um... Vaporizar, pô! É bizarro, né? Mas, sei lá, aqui, ó... Eu acho que o Mihoy... Uó! É Mihoy, na época, né? Tinha um... Um caminho diferente do que a gente tinha, tá ligado? E, tipo, como dava um certo controle, tá ligado? De mob, eu sei lá, tá ligado? Ah, por ele dar um controle, tá ligado? O vaporizar só vaporiza, tá ligado? O... O sobrecarga dá um controle de grupo, sei lá. Espares maus, sei lá. Eles tinham uma outra ideia e foram pro outro caminho, né? Mas, bom... Refletindo coisas que não devem ser refletido... Aqui, 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 cara... Com... Constelação... A C1 é legal pro... Aumenta um pouquinho. E o dano do E dela dá um dano legal, sim, tá, pessoal? Dá um dano legal. Quero umas partículas legais e tudo mais. Mas, tipo, tu não vai querer usar aquele... O ataque carregado. Tu... Vai pelo E mesmo, normal, tá? A C2, se não me engano, é alguma coisa envolvendo com recarga de energia. Não sei se é pro time. Mas, se for pra ela, é o whatever. Porque a KK é 40, né? Então, tu nem precisa de recarga de energia nela. É mais... A C3, sim, que já aumenta o dano da ult. A ult é boa pra marcar em área, né? O elétrico. A C4, que é a que eu tenho... Vamos até conferir aqui. Se alguém for atrás de constelação, né? Aqui, aqui. Aqui. C4. Não, não. Pra ter segundos. Ah, C4 é legal, cara. Dá um atalque... Dá. C3, C4 aqui, começa a ser o pico de poder, né? Aqui, quantas atações mais carregadas tem aqui? Não, não, não. Partícula elétrica. Ah, é partícula elétrica. Então, eu acho que funciona pro time, né? Não é só pra ela. Então, é legal, tá? Essa constelação aqui. Até porque tu vai ficar batendo, né? Com ela, no encanto. Cara, todas... Tipo... Por mais que essa própria KK não seja o último time aí, né? Principalmente aí os de intensificar aí com dentro. Ou hiperflorescimento. Cara, a KK aqui, eu acho que é o que tem mais a pegar, na minha opinião. Até em constelação, essa aqui. Por mais que seja o E... Eu já falei pra vocês, dá um dano legal o E dela, assim. Pessoal, vale a pena a KK é 10, 10, 10, tá? Coroar ela aí. E aqui, dá um momento interessante, tá? Então, era isso que eu queria, né? Eu queria pegar, eu já pegava aqui, né? Né? Claro que foi só especulação minha. Pô, tirar a KK no meio de todos aí é sacanagem, né? Até a arma, mas... Cara, beleza. Fica a KK aí, então. Então, vamos pro próximo aqui. Cara, aqui eu acho que eu vou separar com a agorizada. Provavelmente a agorizada aí tava botando o Tignar. E com certeza, em questão de DPS, ele... Dos que tem aqui, é o melhor que tem, né? Embora... É que eu não tenho ele também. Mas, se não me engano, ele é mais DPS pra alvo único, tá, pessoal? Os ataques carregados dele. Então, ele não tem um dano em área tão interessante assim como a KK e o Diluc, né? O Diluc com a Ute, a KK e... Cara, a KK é até com a... É, mano, é mais que a Ute também, né? Os dois com a Ute, né? Então, fica aí um TK, TK, mais que a Ute. Os ataques carregados, é como eles batem com a espada, né? Então, se os mob tiver meio perto, bate... Agora, o do Tignar e... O E dele, acho que dá um dano em área e a Ute... Eu não lembro se... Eu acho que é só um alvo também, então... Os dois aí, mais pra área e o Tignar fica mais pra alvo único aí. Mas, mesmo sendo pra alvo único, tá, pessoal? Ele ainda sobre sai, porque... Ele é dendro. A questão lá dos três, o ataque dele rapidinho, tá ligado? Faz ele se tornar interessante, que tu... Faz a mecânica dele e... Tchau, consegue mandar pro teu resto de time. Dá pra até botar, pensar, talvez, o segundo DPS junto com ele. Eu não sei, tá ligado? Eu não tenho ele pra testar isso, mas... Eu reconheço que ele dá bastante dano, sim. E as constelações dele, eu acho que também são interessantes. E a arma assinatura dele é um barco muito bom, tá? Que não voltou até hoje. Provavelmente nunca vai voltar, a não ser naquele banner triplo lá. Se ele vier voltar algum dia, né? Então, beleza. Em primeiríssimo lugar aqui pra loucura de todos, eu vou botar a Jhin, tá? Então, cara... Principal motivo aqui, vou ser sincero pra vocês. É ridículo botar ela por causa disso, mas, cara... Ela com a Furina fica um negócio insano, tá, pessoal? O bônus que a Furina dá, ela cura todo mundo. Tu vai botar um Sombra Verde nela pra tirar a resistência elemental dos mob tudo ali. Cara, vai ser um dano ridículo. Então, ela com a Furina fica ridículo. Beleza, se não tiver com a Furina ainda, tu vai conseguir botar um Sombra Verde nela. Sombra Verde nela, né? Pra tirar a resistência. Vai ter uma cura interessante. Tem umas mecânicas... Eu não sei se dá pra usar com a DR. Eu sei que ela com o Bennett, tu consegue botar as duas ult no chão e, tipo, tu fica jogando par e a Nemo toda hora ali, marcando os mob, tá ligado? Então, isso pra quebrar a escuda é muito bom. Umas mecânicas aí, escondidas aí, né? Então, é isso, cara, tá? A Jhin é outra que, tipo, o problema da Jhin, eu acho assim, de começo, é que a C1 dela é uma bossa, né? Assim, um E pra aumentar o dano do E dela e, tipo, o controle de grupo, que é o que eu falava pra vocês, né? Acho que a Minhoi tinha outras ideias, mas descartaram totalmente, né? Essas coisas aí ficaram inúteis, né? Esse controle de grupo dela aí, né? Inúteis, fica a 1, né? Vai aumentar um pouquinho do dano do E, mas, pô... Beleza, né? Tu vai querer dar o E dela pra gerar partícula, gerar bastante partícula o E dela, então. Aqui, a C2 já começa a ficar interessante, né? Só que o problema... Então, por isso que é sempre interessante entrar com a Jhin. Usa o E e depois tu ultra, porque é quando a Jhin pega as partículas elementais, tá, pessoal? Aí todos os membros terão sua velocidade de movimento e ataque em 15%. Não é muita coisa, não é. Mas, cara, às vezes é uns 2, 3 ataques que te faltam, tá ligado? Pra te bater ali e tu perde ali nos momentos finais. Cara, ajuda, tá? A velocidade de movimento aí, sei lá... Não é ruim pra exploração, né? Porque tu tem que pegar partícula, então... Às vezes tu consegue usar em casos muito específicos isso aqui, tá? Em relação a de movimento. Mas, a gente, ataque é interessante. Aqui já começa a ficar mais interessante, né? Mais cura e... Ela já cura bem, mas, tipo, se não tiver uns artefatos muito bem nela, não vai curar todo o time. Então, a C3 aí já fica... Tipo, tu não precisar de artefatos perfeitos. A C4 aqui, aí, é que... Ela brilha pra times aí monanema, né? Que aí... Por que monanema? Porque aí tu vai botar a Jean, a Faruza C6. Não precisa ser C6. Eu acho que... C2 no mínimo, a Faruza. O bravo é que, tipo... Eu acho que é a C6 que faz a ult dela perseguir os mob, né? Que aí é ridícula aquela ult dela toda troca, né? Mas, ainda pelo menos no primeiro hit ali tu consegue tirar recente, né? Então, é uma recente... É muito bom isso aqui. Combado com Sombra Verde. Eu não me lembro se... Acho que Sombra Verde tira de anima também, né? Beleza. Então... Cara, eu acho que é até a menor constelação dela pra monanema, né? Agora, se não for o teu DPS anima, isso aqui vai ser whatever, né? Aqui vai ser o Rê, né? Tipo... E aqui, cara... Olha só. Dano recebido é reduzido em 35% dentro da área do negócio, né? É o processo de 4,2,3. Esse efeito dura por 3 segundos. Então... Tá, cara. Acho que se for... Não é tão interessante assim as constelações rodadinhas aqui pra pensar. No máximo aqui... C3 aqui pra funcionar na... Com a Furina. C2 aí dá um hit de velocidade interessante. Isso aqui é... Dá uma ajudada quando eu uso ela junto com a Raiden pra dar mais uns hitzinhos antes da ult acabar. Mas não é um negócio que... Ah, meu Deus do céu, faz diferença. Então é isso aí. E a C4 aqui pra DPS Sania. Então... Não sei se é aqui o Areva, o resto. Faz só a C4 e o resto o Areva aqui, tá? Então, é isso. É isso, né? Terminou, é. Fico... Fechamos todos, então. Mas o principal motivo da Jean é por causa da existência a Furina. É difícil alguém não ter a Furina aí, né? Se tu não tem na Furina, cara... Pega a Jean e que em algum momento a Furina vai ter o rerun dela. E quando tu tiver o rerun, tu vai pegar a Furina e tu já vai ter a tua Jean guardada, tá ligado? Aí tu vai ter os dois personagens ridículos. Cara, com esses dois personagens, tu encaixa qualquer DPS aí, tá ligado? Que te rapaz só mesmo, tá ligado? Mas é isso. Então, eu fico com a Jean aí. Principalmente por causa da Furina. Mas podendo usar o Sombra Verde nela também, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Que eu vou... Antes de eu pegar a DR aqui, eu vou dar o... Eu tenho 10 tiros pra dar aqui no tiro no Michelin. Vá que vem o Maquiaque aí e eu mude, né? Então, vamos ver aqui que vem, se não vem nada de mais. Só lembrando, eu acho que eu tenho 20 tiros, então... Não vai vir, né? Mochileiro aqui, ó... Uma vez ou duas vezes, durante todo esse jogo aí eu tive sorte pegando esse vídeo só. E aí não veio, né? Olha só! Veio um set assim. Beleza. Esse é um, acho que eu tenho nele. Então tá. Isso aí não veio. Tiros aqui eu não posso dar mais, né? Então... Pra gente finalizar aqui, vamos pegar a DR aqui. Ai, aí vem pra... Ai, ele descont... Cara, esses caras fizeram bem feito aqui, cara. Aí eles dizem as constelações que tu tem aqui. Ó, esse personagem... Aí é pra você... Pô, podia ter vindo aqui, ó. Esse personagem novo foi a pequena aí, pessoal. Beleza? A Mona, eu só tinha uma Mona. Aqui é C4. Tignalizão, eu também não tenho. Cara, se eu tivesse todos, eu iria atrás da Q&A, Q&A com certeza. Mas como eu não tenho, eu prefiro pegar personagens que eu não tenho. Então, é isso. Vamos pegar a DR aqui. Meu nome é Dia. Eu sou o Merc que você escolheu. Então, o que você ganhou por mim? Ah, é, eles botaram suas... Fala, né? Fala, né? É tanto tempo sem pegar personagens de T5 que o cara nem se lembra. Então, tá, pessoal. Esse era o vídeo aí. E com certeza ele ficou mais longo do que eu esperava. Porque eu acabei... Eu não ia falar coisas, né? Mas eu decidi falar. Então, é isso. Não se esqueçam de pegar o seu, né? Comenta aí qual que tu queria pegar, né? Qual que tu preferiu pegar. Lembrando, né, pessoal? Tá, até quem tá começando o jogo é interessante pegar os personagens melhores, né? Mas o ideal é sempre pegar o personagem que tu quer. Então, não esquece aí dois dias aí. Tem dois dias pra terminar esse evento aqui também de tirar foto aí. Que é bem tranquilo de fazer. E dois dias também pra terminar aqui. Pra quem não terminou, tá, pessoal? O cadê o Tignara? O Tignara da onda. O que nicha a missãozinha lendária. Eu achei horrível isso aqui que eles trouxeram essa missão lendária. Que é a missão de campo lá. Cara, cadê a missão lendária, tá ligado? Tá de sacanagem, pô. E ainda tem tempo, tá ligado? Se não fizer, nem tem tempo aqui. Já era, tá ligado? Tchau. Missão lendária pra ti. Acabou. Então, eu achei sacanagem isso aqui. E é isso aí. Não se esqueçam de fazer essas coisas aí, tá, pessoal? Então, é isso. Um abração pra vocês. Muito obrigado pra quem acompanha até o final. Não se esqueçam de não estar no canal. Se inscreve pra dar aquela força pra sempre. Fica à vontade de deixar o joinha no vídeo. Esprecimente comentar com qualquer coisa que vocês quiserem. E nos entra no próximo vídeo, tá, pessoal? Eu fui e até mais.